Música Meu amor, não posso acreditar que você partiu. Não posso acreditar que tudo aquilo que compartilhamos juntos se acabou. Não, não posso. Nosso amor tão puro, tão bonito, tão lindo. Hoje, na tristeza de meu quarto, olhando teu retrato, sinto as lágrimas caindo. Molhando minha solidão. Será que eu mereço esta dor? Será que eu mereço sofrer assim? Será que te fiz tanto mal? Você sabe que te amo demais. Você sabe que te adoro demais. E que sem você, não posso viver. Não, não posso. Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de você. Ai que saudade de você, ai que saudade de você Meu amor Foram detalhes sem nenhuma importância que separaram nós dois Briguinhas, ciúmes, bobagens, enfim Mas o que vale mesmo, são os sentimentos E nós dois, e somente nós, sabemos o quanto é grande o nosso amor E é por isso que eu peço, volte, volte para mim Vem ficar ao meu lado, vem ficar comigo Pense naquelas coisas lindas que prometemos Nos momentos lindos que passamos E quando você ouvir esta canção Pense em mim E saiba que estou morrendo de saudade Meu amor Minha querida Que saudade de você Ai 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 que saudade de você Ai, que saudade de você Ai, que saudade de você Ai, que saudade de você